E o Henry, era no campo ali, cara? Era, era, pra mim, ah, qual que foi os piores jogadores que cê marcou? Na época do Lyon, o Henry e o Ibra, né? Na época do Ajax, que o Ibra quando começou no Ajax, irmão. Embaçado. Era embaçado. Tomei dois dribles dele num jogo contra o Ajax lá, que até hoje tô procurando a bola. Alto e driblador, né? Quando surgiu forte, né? O Henry, ele foi considerado o melhor jogador do mundo já? Não, não, não pegou. Foi pra final já, mas não ganhou. É, não ganhou. Então, o Henry, na época do Arsenal, a gente, eliminatórias de Champions, a gente pegou o Arsenal duas vezes, né? E era difícil pra marcar, cara. O cara muito rápido, inteligente, fazia o facão ali. E forte, né? É forte, rápido. Inteligente também, um jogador muito inteligente. Porque eu lembro que na época o Henry era badalado demais, cara, esse cara. É, ele foi um jogador, fez história no Arsenal. Depois, quando ele já chegou, ele chegou a ir pro Barcelona em 2007, 2008. Foi o nosso último ano lá. Era um time muito forte aí, sem Barcelona no papel, pelo menos. Foi no papel. Aí o Henry já tava também já em momentos ruins. E a gente perdeu a semifinal da Champions League pro Manchester. Perdemos de um 0x0 campeonou, 1x0 lá em... Old Trafford. Old Trafford. Mano, eu lembro dessa final da Champions League. E, tipo assim, tava indo pro final e aí saiu um gol do Belete choradinho. Você tava no banco já esse momento? Tava no banco. Que hora que você saiu? Sai no intervalo. Você fica puto de ter saído ou fica não? Nada, cara. A gente tava perdendo de 1x0 com um jogador a menos. A mais. E você, querendo ou não, é um jogador defensivo. Eu era um jogador defensivo. E aí... Você já sabe, né? Vai sobrar mais. Aí, exemplo... Ah, não, mas a característica minha e do Van Bommel... O Van Bommel poderia fazer a minha função. Era um jogador mais ofensivo, mas poderia fazer a função. Foi isso. Mudou o tiro. Depois ele tira o Van Bommel e coloca o Lars. Coloca mais um atacante. Aí ele ficou com dois. Ficou o Deco e o Inesta só. Ficou um 4x2x4. Comemoraram muito esse gol do Belete, né? Ah, foi um sonho aquilo lá, né? Porque a gente... O jogo tava difícil. Por isso que eu falo. O Arsenal foi um adversário muito difícil, cara. Foi uma final muito valorizada pelo time que tinha e as dificuldades que a gente teve de fazer o 2x1 com um jogador a menos. Você tem as camisas daquela época ali? É, guardada. Porque aquelas camisas, pra mim, é da época mais bonita que tinha. Aquela camisa do Arsenal amarela e vinho. E a do Barcelona, que era as faixas iguais assim, ó. Nossa. Com a manguinha tinha um detalhe amarelo, eu lembro, mano. Nossa. Na época que você tava no Barça, quem que você acha que tava mais badalado? O Barça ou o Real? Porque era uma rivalidade do caralho, mano. Ah, mais badalado sempre foi o Real lá, por causa dos Galácticos, né? A jogada de marketing que o Florentino Pérez fez foi fantástica. Pena que pegou uma geração de Ronaldinho que tava inspirado, né? Então, esses quatro anos, simplesmente, não houve competição quase entre Real Madrid e Barcelona, porque a gente tava bem, né? E aí, depois, vem a chegada do Messi, né? Que é em 2008. E a chegada do Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Que aí, eu acho que é outro esporte. Virou outro esporte. É a concorrência desses dois caras, né? Dois gênios aí do futebol. Pô, então, você ganha o Peita Campeonato pelo Brasil. O Brasil acabando de perder uma final pra França. Então, tipo assim, meio que desacreditado. Ganhou a Champions League com o Barcelona, que não ganhava não sei quanto tempo. Nossa, então, tipo assim, são títulos muito grandes, muito foda ganhar, mas acho que pelo momento foi mais legal ainda. É, foi marcante pelo tempo, né? O Barça também fazia oito anos que não ganhava a Liga Espanhola, né? Nossa, mano. Aí a gente ganhou bicampeonato, né? E a Liga dos Campeões, 14 anos, que não tinha ganho. Então, hoje, eu sou embaixador do Barça por aquilo também que eu representei dentro da entidade, né? A torcida tem o maior carinho por você? Tem. Passou o quê? Já passou quase 15 anos aí, 15, que eu joguei lá. E ainda tem o carinho da torcida, do sócio, ali na rua, onde você vai, então... Do Ronaldinho lá é bizarro. Do Ronaldinho é bizarro. E aí